Após os três jogos do último episódio, a gente oscilou de segundo a líder novamente da Série A, com uma vitória tranquila diante do Flamengo. Mas o que deixou a torcida aí da ponte assustada é que o Vanderloca, o nosso treinador, recebeu uma oferta para treinar o América de Cali e ninguém quer mais uma oferta para o Fluminense. Aí pode ser até uma boa para ele, o elenco do Fluminense está mais forte, mas Vanderloca já decidiu. Ele segue na ponte preta e hoje tem Red Bull Bragantino, tem Vascão da Gama e Atlético Mineiro. Depois, papai, janela abriu e vai ter muita negociação, jogadores indo embora, outros chegando, a gente vai botar grana nessa bagaça. Poupei o Tiquinho contra o Flamengo, não adiantou de nada, o cara está seta para baixo, o Navarro também está. Então vamos começar com o Tiquinho mesmo, só o Luan Cândido, a gente coloca o Cuiabano para jogo. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a... E senhoras e senhores, é no Nabi Abichedi que a gente vai para o combate. Já deixa o like, já se inscreve, ativa o sininho, vire membro do canal, seja membro aqui embaixo, para você ter acesso antecipado a todos os novos vídeos. E se você quiser o melhor pet, o melhor jogo da atualidade, para jogar aí na sua casa, temos aqui esse super pet para PES 2021. O link está aqui embaixo na descrição e nesse único link tem uma lista completa com outros pets. Desde pet para PES 2013 e 2017, todos eles são 100% atualizados. E o que a gente joga aqui, possui 20 narradores BRs diferentes, possui uma atmosfera única, com vários efeitos especiais nos estádios, que aliás são mais de mil. E ainda possui 16 mil faces, para tudo quanto é jogador que você conhece. E vale lembrar também que tem os option files, que são para a galera do PS4 e PS5. Tanto para option file de PES 2020, quanto 2021, todos eles transformam o seu jogo no PES 2025, 100% atualizado. E qualquer dúvida que você tiver, me chama lá no Instagram. Tem bola rolando, tem Luiz Felipe, dele para o Zé Marcos, vamos lá, Ponte. A macaca louca tem ter anza ali, camisa 8, o melhor do time há 2, 3 temporadas. Vai carregando o time nas costas aí em vários momentos. Mas agora o elenco está mais forte. E vamos lá, o Zezão já tomou, meteu ela para o Biruleibe, dele para o Ticote. Aí o Tiquinho botou o Segovinha para correr, segura a Segovinha. Já traz para o meio, trouxe ela para o Ticote, bate colocado. Oh danado, o goleiro pegou, viado. Vamos lá que o rebote era para a gente, mas não tem mais, né? Já marcaram o impedimento do Birubiru. Vitinho, gol do Bragantino. Estava tudo bonitinho, né? A gente mantendo posse de bola. Aí o Eric Ramirez lança, Eric Ramirez que a gente não fechou, né? A gente tentou contratar, mas o cara queria 11 milhões de salário. Estava achando que ia jogar na Europa, né? Tiquinho para o Birubiru. Vamos, Biruleibe. Vamos, Guilherme Birubiru. Nossa, mano, eu desenhei o passe, né? Eu falei, só faltou traçar uma linha ali para o zagueiro saber onde ele ia ficar parado. Cheguito Alves para o Benítez. Benitão já fez o giro aí, o camisa 10, a macaca louca. Só que o Tiquinho está em outra atmosfera, né? Seta para baixo, parece que ele está com Covid. O cara não quer nem correr mais. Vamos, Juan Santos. Bola para o Segovinha. Aí, Tiquitico. Vai, vai, Tiquinho. Para o Birubiru. Já tem, ó. Sozinho aí o Benitão. Benitão para o meio. Aí sim, hein, pai? Aí sim. Mas de primeira, Birubiru. Cara, eu estou apertando para o Birubiru tocar de primeira para o Teranz. Ele não quis tocar de primeira. Ele cismou de dominar a bola antes. Sem mexer, mano. Sem mexer no time por enquanto. Tiquinho Soares, setão para baixo, segue no jogo. O nosso outro reserva, o Navarro, também está, né? Então, pouco adianta. Vai, Luiz Felipe. Para o Segovinha. Segovation. Manda o Teranz. Nossa, velho. Que jogo feio. Está dominando o Lincoln. Já perdeu. Um abraço. Vamos lá, Benites. Chama na tabela, cara. Teranz. Para o Benitão. Já está disparando ali. Olha o Ticote. Tiquinho. Abre esse jogo. Para o Segovinha. Vai, Segovinha. Corre, meu filho. Quase que ele chega. E eu quebrei o goleiro do Red Bull, mano. Vamos tomar um cartão para ficar esperto. Mais Bragantino. Mosqueira girou. Mandou a tua, Diego. Nossa. Cara, porque tu não segurou essa bola, velho? Deu rebote ali. Pegando. Ah, vai dar pênalti. Aí complica, né, pai? Aí complica. Será que foi? Olha. Foi nada. Foi nada, 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 nada. Mas tem que falar a verdade. Dois episódios atrás a gente foi ajudado pela arbitragem. Vamos pegar a Lincoln. Pega como? Gol do Bragantino. Mexendo o time agora, né? Pelo menos para falar que tentou alguma coisa. Está difícil. Mas a gente vai tentar. Navarro para o Benitão. Benitão. Olhou o Marinho. Vai, minimício. Devolveu o Benítez. Defendeu o Biruleibe. Tamo no jogo, papai. Guilherme Biro. Diminui para 2x1. Ainda tem jogo no Moisés. Vai sobrando. O Bragantino segurando. A gente com pressa para tomar essa bola. Vamos chegar, mano. Vai seta toda para frente. Olha o Luanzinho. Luan Cândido. Já armou. Bruninho. Botou o Mini. Mini, míssil. Ale, autoreio para correr. Aí tem espaço de sobra. Vai, Marinho. Vai, Marinho. Vai, Marinho. Vai, Marinho. Vai, Marinho. Meu Deus. Bola muito forte. E deu ruim. Deu ruim. Gol do Bragantino. 3x1. Aí a gente já estava sem defesa, né? Todo mundo tinha ido para o ataque. Só estava o coitado do Cuiabano. Depois chegou o zagueirão ali. Já era. Vamos lá, então. Encarar o Vasco. Mais um jogo. É o Moisés Lucarelli mesmo. Diego Alves. Bora para dentro deles. Bola está rolando, molecada. Só vamos, hein? Já pega aí o Sobral. Vamos lá. Biro. Acelerou. Ligou o modo tubo. Segura o Biro. Leib. Segura o Biro. Segura o Biro. Segura nada. Bati para o gol. Quase que a gente faz. Chama um aí, Benitoca. Bate curtinha para o Terence. Aí o Terence volta. Benites. Ajeitou. Olhou. Luanzinho. Luanzinho. Nossa senhora. Não deu nem para girar. Afasta. Benites. Excelente. É agora. Olha só a visão do camisa 8 que poderia ser o 10. Já foi o 10. Eita. Deu bom. Vai. Vai. Vai, Benites. Ajeitou para o Segovinha. Lá no cantinho. O Biro pega a sobra. Tenta o cruzamento. Poderia deixar um escanteio. Vai ter mais um ataque aí para a Ponte Preta. Bola no Luan Cândido. Vamos, Benites. Quem aparece? Cavadinha para o Terence. Bota lá no chão no Lulu. Luiz Felipe. Chegou. Olha o Pelé. Já passou batido. Segovinha. Ajeitou para o Biro. 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 Segovinha. Isso. Mais um tapa. Tiquinho. Ticote. Fez a dividida. Esperou. Segovinha para o Terence. Ah. Segovinha. Errou o passe, mano. Terence estava passando sozinho. Biro. Leib. Biro. Biro. Vai. Girou com dois. Marcando bem demais o Biro, hein. Olha o nosso zagueirão. Ainda bem que o Zé, o outro zagueiro, mostrou como é que faz. Vamos lá, Segovinha. Tem o Terence passando. É agora. Léo, que não é o Pelé, marcou mal para caramba. A gente agradece. Tem Benítez. Chamou. Tabela. One, two. One, two. Só fazer, Benítez. Já vamos lá, Macaca Louca. Beniteira. Dominou. Tocou. Aí o Biro. Já tem o Terence para fazer. Nossa senhora. Fazer o quê? A bola passou direto dele. Vai tentando passar no Léo Pelé. Foi nada. Foi nada. Vai dar cartão para a gente ainda. Tema mais uma ponte preta. Hum, rapaz. Deixou o pé ali, hein. O Ancândido só carrega. Mandou para o Biro. Ficou difícil. Olha o Benítez. Agora, Benitão. Toca de primeira. Segovinha. Fechou. Fechou. Isso, Segovinha. Isso, Segovinha. Só fazer. Terence. O rebote. Vai, Ticote. O Tiquinho, mano. Ele está morto. Ele parou de fazer gol. Já tem várias rodadas. Na trave. Tira, tira, tirou. Caraca, mané. Esse é gol dos caras. Meu Deus. Eles mandaram a bola ali. Não sei se eu vou cortar no vídeo. Mas ela pegou na trave. A gente empata mais um. E Arena MRV, para você ver, a gente vai vencer e vai ser o galo. Não tem outra opção, né? A gente já caiu para a terceira posição. O time criando, às vezes, mas perdendo chances. Cara, tem alguma coisa. A gente precisa de reforço. Está precisando. O ataque parou de fazer. O Tiquinho parou de jogar. O Navarro nunca jogou. Apesar de ser o cara que fez o gol da nossa classificação para a Série A. Biro, Ticote, chamou o Terence. Está devendo, hein, Tiquinho? Vai ter que fazer gol hoje. E vai ser agora. Vai ser agora. Vai nada. Já cortou. Uh, bom lance. Excelente. Segurou. Segou a Vinha. Bota no Terence. Está marcado. Aí o time toca, só vai achando espaço. Bola para o Biro. O Biro carrega. Olhou no Benítez. Protege. Caraca, mano. Não tem um espaço para a gente armar para o chute nem cruzamento. Galera ali toda marcada. Bora para o Benitão. Quem aparece fazendo o pivô é o Ticote. Vamos, Tiquinho. Está beloso. Segou a Vinha. Devolveu para o Benítez. Agora deu para chutar. Só que aí o cara estava travando. Uhul. Saída errada deles, hein. Saída. Bloqueamos. O Benítez pegou. Ah, só. Ih, agora, cara. Olha o Biro. Vai, Biro. Quem é que vem? Quem é que vem? Anda, meu lateral. Corre, Luan Cândido. Bota essas perninhas para andar. Tem o Biro pedindo. Boa. Excelente. De primeira. Agora, Terence bate colocado. Meu Deus. Olha aí. Quebrei mais um goleiro. Mano, eu estou metendo o sarrapo nos goleiros. Tiquinho. Aí o Zé já manda para o Terence. Vamos, Terence. Carrega essa bola, Terence. Carrega essa bola, Terence. Vai carregando. O cara é muito raçudo, velho. É muita raça. Segurou o Segovation. Vai, mano. Vai. Passou. Boa, Lu. Vai, Lulu. Luiz Felipe. Cruzamento para o Tiquinho. Tiquinho. Vou mexer aí para o segundo tempo, mano. Não está dando. Mas eu vou mexer em quem? Está todo mundo morto. Vamos botar o Cuiabano. O Cuiabano, quando entra, ele joga melhor. Vamos lá, Diego Alves. Já bateu essa para o Luiz Felipe. Vamos botar esse tapa no chão. Vamos trabalhar. Vamos fazer um gol. Um gol. Um gol, Ponte Preta. Vai, vai, Tiquinho. Boa. Aí, Benítez. Protege. Espera o Biro. Corre, Biro. Vai que é tua. Isso, Biro. Traz ela para o meio. O Terence está pedindo. Aí, o Tiquinho está marcado. Rapaziada toda marcada. Mas tem espaço. Agora. 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 Tiquinho. Ai, goleiro danado. Tiquinho está precisando desse gol, né? Para voltar à boa fase. Capricha, Benítez. Vem. Escanteio. Fechadinho. Guilherme Ibiru. Um cama de gato ali, hein? Dá um pênalti, juiz. Recupera. Recupera. Terence. Luiz Felipe passou. É bola para tu mesmo. Vai na linha de fundo. Ah, não vai sair com bola e tudo. Eu não acredito, velho. Eu não acredito. Vamos lá no manual, porque senão vai dar ruim. Ah, manual aqui. Não passa não, cara. Goleiro profissa. E bora, time. Isso. Agora. Vai ser Govinha. Nossa. É esse o lance. Não é esse, não. Por que eu adiantei a bola demais, cara? Vamos pegar na bola, na bola. Vai dar falta aí que eu vou ficar muito pistola. O Yabano. Recuperou aí para a Ponte Preta. É agora, mano. Pode ser a última descida do nosso time. Acertou o Sobral para o Terence. Ele carrega a marcação. Aperta. Bola no Ticote. Tiquinho. Tabelinha. Faz, faz, faz. Perdeu. O Tiquinho Soares. Oh, não. O cara perdeu esse gol, velho. Essa bola deve ter desviado. Não, vou ter que ver. Só vendo no replay. Essa bola desviou. Não tem como. Não tem como. Pegamos de primeira. Nossa, não desviou, cara. Ele perdeu. Aí, Tiquinho Soares se manda a Ponte Preta. Vai mais um lancezinho. Só mais esse. Vai para a área, Tiquinho. Luiz Felipe não sai com bola e tudo, não. Pelo amor de Deus. E domina a Cegovinha. Faz um pênalti aí. Não, para trás não, doido. Para trás não, jumento. É para girar e mandar para a área. Não, acabou o time, velho. Hoje a gente não jogou nada. Aí complicou, mano. O time só vai caindo. Ladeira abaixo. Daqui a pouco a gente sai do G4. Estamos aí. Três ainda da liderança. Janela aberta. Tem reforço para buscar. E tem que ser muitos. Mas vamos perder uma chuva de jogador. Tem mais oferta aí, ó. Para o Lucha, hein. É, para ele sim, cara. Meu Deus. Quem será que quer tirar o Lucha? E o São Paulo também, hein. Entrou na briga. Já tinha o América e o Fluminense. E está o São Paulo e o Besiktas da Turquia. Mas na moral. Na moral, mano. Não. Ó, dá até para a gente pedir oferta aí para algum time. Mas não. Não, não, não. Vamos seguir na ponte, mano. Próximo episódio. Vamos ter que... Ah, buscar reforço. Isso aí está nítido. E vamos ver se o Tiquinho está querendo ou não está querendo o jogo. Porque ele parou de fazer gol. E, molecada, primeiro link na descrição aí para vocês adquirirem esse Super Pet para PES 2021. É o primeiro da opção. Ele é 100% atualizado. Ele tem tudo que eu já falei. Muito mais. 160 treinadores. Todos os placares de todas as competições oficiais. As bolas também dos jogos. Tudo que você imaginar. E, obviamente, se você não tiver o PC para jogar o Pet, tem o Option File. Que contém tudo que o console suporta. Que são, basicamente, atualizações dos elencos. Todos os elencos atualizados e licenciados. E o uniforme principal de todos esses times. Tem também o Pet para PES 2013, 2017 e muito mais. Tamo junto é nóis. Vire membro do canal. Clique aqui no Seja Membro para você ter acesso ao seu espado agora mesmo aos próximos episódios. Tamo junto é nóis e até a próxima!